Cuidado com as muitas preocupações. Há pouco tempo fui convidado para um aniversário de 70 anos de um amigo. A cerimônia de homenagem terminou por volta das 22 horas e depois fomos convidados para ir a uma churrascaria da cidade. Foi impossível resistir, comi muita carne e enfim, quase não consegui dormir direito durante aquela noite. Gastei toda a energia para a digestão e o estômago pesou e foi uma noite terrível. Os que está escrito em Eclesiastes capítulo 5 versículo 12. O homem que se esforce em seu trabalho dorme bem, quer coma pouco ou muito, mas o rico fica sempre preocupado e não consegue dormir direito. Não tenho nada contra a prosperidade e a fartura que alguém possa ter. Mas o texto se refere ao estado de espírito da pessoa, como ela reage quando tem muitas riquezas. Veja o que Jesus disse. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Mateus capítulo 6 versículo 21. Dormir bem é fundamental para manter a saúde física e mental em dia. Quando dormimos bem, nosso corpo consegue se recuperar do cansaço do dia a dia e nossa mente descansa e se prepara para as atividades do dia seguinte. De acordo com a bíblia, o sono do trabalhador é tranquilo, pois ele se dedica ao trabalho e pode descansar com a consciência tranquila. Por outro lado, a fartura do rico pode trazer preocupações e ansiedade, o que pode prejudicar a qualidade do sono. Aqui estão algumas boas dicas para dormir bem. Evite consumir cafeína, vitamina C ou chimarrão no período da noite. Evite ingerir qualquer tipo de bebida ou comida muito próxima ao horário de deitar. Desligue os eletrônicos antes de deitar para evitar o uso deles na cama. Procure ficar confortável tanto com seu travesseiro quanto com a temperatura do seu quarto. Obrigado por existir.